Então, a feijoada acontece anualmente, já é um evento tradicional da FEMOL. Toda a renda é revertida para as ações do Projeto Crescer, que é uma das ações realizadas pela Associação Feminina de Mulheres do Sindimol e são distribuídas nas ações que são realizadas durante o ano. Nós atendemos crianças de 7 a 11 anos, numa ação continuada, acontece de segunda, quarta e sexta-feira. E funciona de 7h30 às 10h30 da manhã e das 13h30 às 16h30 da tarde. Essa feijoada, para poder participar dela, como é que é? Adquire ingressos? Como a gente procura? Sim, os ingressos são disponibilizados através das moveleiras, pode estar procurando também lá no Projeto Crescer, os ingressos que vão estar sendo disponibilizados lá. Essa feijoada, ela acontece que dia, em que lugar, o horário? Ela acontece no sábado, a partir das 12h até mais ou menos as 16h30. Então, pessoal, compareça lá na feijoada da Femol. É muito legal o movimento, tem música e tem comidinhas. Além da feijoada, tem outras comidinhas também, petiscos. Apareça lá, compre o ingresso, ajude, que toda ação é revertida para as ações do Projeto Crescer e ajudando as crianças.